os trabalhadores nunca terão folga cara eu tenho uma ideia para proteger só não sei se vai dar certo mas estou bem confiante vou começar eu vou fazer um muro aqui porém eu vou fazer uma escada onde os bichos do mal vai ir porque é provável que os bichos do mal malévolo vão pegar o caminho mais fácil porém na passagem vai ter guerreiros os guerreiros vai matar os bichos do mal malévolo quando os bichos do mal atacar aposto que irá funcionar deixa eu terminar aqui cara eu não sou bom em cálculos deixa eu ver onde eu coloco os blocos cara hein cara acho que colocarei aqui ae vamos fazer este projeto cara se dar certo os bichos do mal malévolo vai pra shit ae cara já terminei bom já terminei de fazer o muro ae tu terminando cara não existe plano melhor gente eu vou tentar fazer 3 vídeos por semanas mas vai ter mais talvez ae terminei agora só falta fazer a escada cara cara este é o plano perfeito bom se dar certo vai ser o plano perfeito vou começar com a escada aqui cara dá para fazer uma conexão de ilha do jeito que estou fazendo aqui ae ai carai deixa eu girar aqui ae terminei a escada infelizmente coloquei a base da escada agora colocarei a escada coloquei a escada verdadeiramente aqui deixa terminar ae terminei depois de estar pronto nenhum monstro passará aqui talvez bom se dar como estou pensando apenas um guerreiro vai dar conta mais de 10 vou falar porque eu vou fazer uma entrada para os bichos do mal virem vai ter muito pouco espaço os bichos do mal malévolo vai fazer fila se eu não me preocupar com a vida ninguém irá passar vai ser um plano muito bom eu vou fazer um tutorial desse tipo de defesa eu também tenho outro plano vou dar spoiler é apenas fazer uma base para os arqueiros ficarem onde os bichos do mal malévolo não irão atacar o arqueiro com acordo com os meus cálculos esse foi um tipo de tutorial com um bom tipo de defesa a parte do arqueiro vou falar no próximo episódio também vai ser um ótimo plano de defesa ei você você não vai mais minerar você vai e bom sim você vai tirar essas árvores daqui não vai dar para ver shit nenhuma vai lá ae corta madeira ué esse cara tá fazendo nada cara não tem folga nenhuma volta a trabalhar comemo ninguém tem folga nesse jogo você tem que acelerar mas gente vou acabar o vídeo espero que gostem deem like no vídeo se dá e inscreva-se no canal e compartilha para seus amigos então tchau até o próximo vídeo espero que gostaram tchau 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 Obrigado.